Então, visto que nós temos tanto acesso à informação, eu acho que não faz sentido decorarmos coisas. Há coisas que obviamente são de cultura geral, como saber, eu não digo decorar, mas saber os distritos de Portugal, saber os países da Europa, ter uma noção geográfica, que nesta civilização globalizada que nós agora estamos a começar a ter também por causa da internet, acho que é fundamental sabermos onde é que as coisas ficam e onde é que é o nosso lugar e onde é que nós nos encontramos no meio disto tudo. Mas penso que a escola nos obriga a decorar coisas que já não são preciso decorar e acho que não nos ensina a ser cidadãos, como já tinha dito, acho que não nos ensina. Nós acabamos o secundário e temos imensa informação que não precisamos. Nas disciplinas que nós temos há imensa informação dos necessários que nós vamos acabar o secundário e vamos olhar e agora? Pronto, ok, agora vamos para a universidade, porque hoje em dia sem mais um curso não somos nada. Antigamente bastava termos um curso e tínhamos emprego garantido. Agora mesmo com a universidade não é garantido, por isso passa a ser obrigatória, passa a ser mais três anos obrigatórios quase de escolaridade. Mas acabamos a universidade e não sabemos fazer muito. Eu acho que a escola devia ser um pouco mais prática, não devia ser tão teórica, devíamos fazer mais trabalhos, mais apresentações orais, mais trabalhos de pesquisa, mais, não sei, tentarmos criar conferências com outras turmas, tentar criar aqui alguma dinâmica com a informação que nós temos que aprender, porque cultura geral e porque conhecimento é bom, não é? Mas acho que devíamos criar aqui uma dinâmica qualquer que não nos obrigasse a saber coisas desnecessárias, a concentrar um pouco isto em termos de cultura geral e acabar também um pouco com as áreas, porque visto que agora nós temos que obrigatoriamente ir para a universidade, acho que não faz sentido nós, com 14 anos, escolhermos se queremos ir para a economia, para a humanidades, para as ciências ou para as artes, porque com 14 anos nós não sabemos nada. O que nós precisamos é que nos mostrem o que é que nós queremos e acho que para isso que nos deviam dar a conhecer um pouco das opções que temos, daquilo que seria a profissão que nós idealizávamos ter, porque os testes psicotécnicos que nós temos agora são ridículos, aquilo, tu gostas de plantas ou gostas de escrever? Pronto, ok, se eu gostar de plantas, vou paciência, eu olho para as opções e sei que se responder a estas vai calhar isto, ter que responder a aquelas, eu acho que iam ser coisas mais do género, gostavas de trabalhar no escritório ou gostavas de trabalhar, não sei, com pessoas, a falar, a não falar, a escrever, a ler, a ensinar, deviam ser, acho que devia ser muito mais prático do que aquilo que é, acho que é demasiado teórico e não faz sentido, não nos ensina, na verdade nada, porque nós estamos só ali a despejar conteúdo. Tchau, tchau, tchau.